Olá, e aí, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do tutorial de Kubernetes, essa é a sétima aula. Nessa aula a gente vai falar sobre service, que é um componente fundamental para a comunicação e exposição de aplicações no Kubernetes. Services, visão geral. O que é um service? Um service no Kubernetes é um recurso abstrato que define um conjunto lógico de pods e uma política pela qual podemos acessá-los. Os pods é o átomo do Kubernetes, o menor objeto possível no Kubernetes. Os services permitem a comunicação entre diferentes pods ou entre pods e o mundo externo. Por que usar services? Descoberta de serviços. Em um cluster Kubernetes, os services permitem que os pods se comuniquem entre si sem precisar saber a localização exata de cada um. Balanceamento de carga. Os services distribuem automaticamente o tráfego de rede entre os pods, permitindo balanceamento de carga e alta disponibilidade. Exposição de aplicações. Os services podem expor aplicações rodando em pods tanto internamente, isto é, dentro do cluster, quanto para o mundo externo. Tipos de services. Cluster IP, expõe o serviço dentro do cluster. Node Port, expõe o serviço em um endereço IP estático do nó. Load Balance, integração com Load Balancers externos, providos por provedores de nuvem. External Name, mapeia um serviço para o nome DNS externo. Headless, serviço Kubernetes em IP fixo, permite acesso direto a cada pod individualmente. Tem essas ilustrações aqui, ó, que é o Clusher IP, né, ele só dá acesso aqui internamente, né, o tráfego aqui, ó, tá dentro aqui do cluster. Aqui é o Node Port, então através dos nós, né, Node Port, ele tem acesso aos pods pelo service, né, o nó acessa o service, que vai dar acesso aos pods. Aqui é o Load Balance, o tráfego chega, passa pelo Load Balance, que se encarrega de distribuir, né, a carga das aquisições. E aqui o external service, a gente vai ver na prática, e aqui a seta está ao contrário, tá vendo? A gente está acessando um serviço externo, como o API, que a gente vai ver aqui no exemplo. Então, é, antes de qualquer coisa, vamos iniciar o Minikube. Estou aqui na mesma pasta, onde eu criei os outros arquivos IAML. É, acho que eu não criei repositório, né, depois eu vou criar um repositório para compartilhar aí. Mas é só copiar aí do post mesmo. E vamos dar um Minikube Status, vamos ver que está parado. Olha lá, tudo parado. E eu vou... Dar um Start nele. Deixa eu dar um CLS antes. Enquanto ele está estartando, depois a gente dá um Minikube Status, para ver se vai estar tudo certinho lá. A gente vai precisar de um Deployment, né, acho que a gente vai ter que ter, antes de iniciar um Service, né, a gente tem que ter já os pods rodando, e a gente vai fazer isso através de um Deployment, né, criando um Deployment. A gente tem um que foi criado, né, eu, no caso aqui, no meu, na minha máquina, tem um que foi criado na aula passada. Eu vou começar dando esse comando aqui, depois eu vou deletar ele, ó, com esse comando. E aí eu vou criar um outro Deployment, igualzinho. Aqui, ó. Vamos lá. Já finalizou aqui, já subiu. Status, Minikube Status. Dá um Cube. CTL. Get Deployments. Agora eu vou deletar esse Deployment, para a gente criar, novamente. Ó lá, foi deletado. Ó lá, nenhum Deployment, no Default Namespace. Eu vou criar um com esse conteúdo aqui, ó. Eu já tenho ele criado lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Engine Next Deployment. Eu vou sobrescrever aqui. Só para desencargo. e criado o Deployment. A gente pode dar um Get Pods, para ver os três Pods aí, rodando. E aí, estão rodando. Voltando aqui ao Post. Então, o primeiro tipo de service que a gente vai criar é o Cluster IP. É um tipo de service padrão. Então, ele expõe o service dentro do Cluster em um endereço IP interno. Isso significa que o service só é acessível dentro do Cluster. uso prático, utilizado para a comunicação interna entre aplicações dentro do mesmo Cluster. Por exemplo, um front-end execução dentro do Cluster, que precisa se comunicar com o back-end também no Cluster. Cluster, isso é útil para a comunicação entre serviços dentro do Cluster, mas não para acesso externo, né? Então, ó, a gente vai criar um service, também usando sempre o Nginx aqui, né, como o app, dentro do Cluster. E, então, vamos criar esse cara daqui, ó, ClusterIP-service.iemo. Então, vamos lá. Aqui eu vou criar esse cara. Eu vou colar aqui, vou salvar. E aí a gente pode aplicar esse embo. Service criado, pode dar um kubectl getService. Vamos lá. MyClusterIP-service.iemo.com.br MyClusterIP-service.iemo.com.br A gente pode dar um describe. A gente tem mais informações detalhadas aqui. Ó, aqui ele trouxe os endpoints aqui nesse describe, mas a gente pode pegar. Com esse comando aqui, os endpoints, pegar os pods, ligados a esse deployment, que tá ligado a esse service que a gente criou. Ó, a gente pode pegar o log e a gente coloca o nome do pod que a gente quer pegar o log aqui, ó. Deixa eu dar um get pods aqui de novo. Vamos dar um comando dentro do pod desse aqui, nesse aqui do meio, por exemplo. Vou pegar aqui o nome, então... kubectl.iemo.com.br 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 Não, 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 não traz várias informações em seguida aqui tem explicação do que a cada parte dessa aqui no yaml eu vou pular essa parte se vocês quiserem é só dar uma lida e vamos partir aqui para o node-port vamos criar esse cara logo aqui vamos chamar ele de node-port-service.yaml e dentro dele fechar esses outros a gente vai colocar esse cara daqui salvar mesma coisa vamos aplicar esse emul com esse comando aqui então se eu der um get services vai mostrar só o do mini do kubernetes e o my cluster ip services e agora a gente vai criar esse aplicando esse emul que a gente acabou de criar node-port-service ele vai criar um service com esse nome aqui ó o my node-port-service criou o get service olá my node-port-service bom então ó a gente já deu esse comando eu sempre tô deixando aqui uns comandos para vocês poderem explorar né a gente pode dar um descomando que a gente não deu ainda olá 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 e agora ó eu posso acessar através desse endereço aqui vou abrir aqui vou colar aqui ó o ip e essa porta por dentro do da página do enginex eu peguei esse ip aqui ó esse cara daqui e a porta essa daqui 30.007 por isso que aqui ó para acessar a gente colocou a porta 30.007 e agora se eu der esse comando aqui ele abre automaticamente sem que eu precise abrir o navegador e colar esse endereço vamos fazer esse teste vou colar aqui vou dar o enter tá abrindo o serviço no browser tá aqui ó então isso aqui também tem explicação do arquivo né que gerou desse carinha aqui que gerou esse service a gente tem o load balance e aí ó esse tipo de serviço expõe o service externamente usando o load balance de um provedor de nuvem ele atribui um ip externo ao service uso prático ideal para distribuir o tráfego de internet para os pods o serviço comum em ambientes de produção para aplicações web observação o tipo load balancer no minicube difere de um ambiente de produção em nuvem onde o ip externo seria fornecido pelo provedor de nuvem e o tráfego seria distribuído entre os nós do cluster como funciona o service load balancer cria automaticamente um load balance externo quando estiver rodando em um provedor de nuvem que suporta load balancers e direciona o tráfego para o seu service quando você cria esse service em um ambiente como o minicube o minicube simula um load balancer fornecendo um ip externo acessível em um ambiente de desenvolvimento local como minicube o tipo load balancer funciona um pouco diferente pois o minicube não pode provisionar um load balancer real em vez disso ele irá atribuir um ip acessível para simular um load balancer você pode acessar esse serviço no minicube usando o comando minicube service my load balancer service igual a gente fez lá com o load port esse comando aqui só que aqui no caso usando o load balancer que a gente vai criar aqui dentro do minicube então aqui um exemplo prático suponha que você tem uma aplicação web que está recebendo o volume crescente de tráfego para lidar com essa demanda você decide escalar horizontalmente a aplicação adicionando mais instâncias pods para distribuir a carga implementar múltiplos pods primeiro você implementa múltiplos pods da sua aplicação cada pod é rotulado de forma adequada para ser identificado pelo service esse deployment aqui é exatamente o que a gente já criou no início da aula então a gente primeiro implementa então a gente primeiro implementa múltiplos pods da aplicação a gente já criou né foi através desse deployment no início da aula e depois criar um service para balanceamento de carga né um load balancer a gente vai criar ele assim então vamos primeiro criar o arquivo load balancer service.pm vou copiar vou lá salvar vamos aplicar aqui ó kubectl apply-f o nome do arquivo yaml deixa eu dar um cls aqui agora vou dar o comando kubectl apply-f load balancer service.yml que é esse arquivo aqui né que eu quero aplicar já criou se eu der um get services olha lá listou todos os serviços aí que a gente já criou clusher ip load port load balancer no minicube você pode usar o comando minicube service para acessar facilmente o service do tipo load balancer daquele mesmo jeito né que eu fiz lá com o node port ele vai abrir aqui no browser aqui ó abriu no browser aqui ó abriu no browser aqui a gente tem uma explicação ó como funciona o balanceamento de carga quando o service do tipo load balancer ou cluster ip é criado e configurado com um seletor que corresponde aos pods da sua aplicação o kubernetes automaticamente distribui as requisições de entrada entre os pods o service tem um ip estável que permanece constante enquanto os pods podem ser adicionados ou removidos ou podem mudar devido a atualizações e redeployments né reimplantações quando a requisição quando a requisição chega ao service ele utiliza algoritmos de balanceamento de carga como round robin para direcionar a requisição a um dos pods disponíveis isso garante que nenhum único pod receba uma carga desproporcional de requisições otimizando a utilização dos recursos e mantendo a alta disponibilidade da aplicação em geral são usados serviços de empresas como google cloud aws ibm etc para o gerenciamento do balanceamento de carga e o endereço ip do cluster em produção é atribuído pelo provedor usando esse método você pode eficientemente balancear a carga entre múltiplos pods garantindo que sua aplicação web possa lidar com um tráfego crescente de forma eficaz e resiliente agora o tipo external name o service do tipo external name no kubernetes é um pouco diferente dos tipos cluster ip node port e load balancer em vez de direcionar o tráfego para um ip interno ou expor um serviço diretamente um service external name mapeia um nome de serviço para um nome dns externo isso é útil quando você quer referenciar um serviço que está fora do cluster kubernetes mas deseja acessá-lo usando um nome de serviço interno então aqui tem uma explicação né tem um exemplo aqui mas eu coloquei um exemplo aqui pra gente utilizar essa é um api de teste né pra teste depois vocês pesquisam aqui podem digitar isso aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui essa api aqui de teste e a gente vai acessar aqui ó esses posts aqui ó tudo dado fake aqui só pra teste mesmo aqui é a explicação ó aqui é a api version que eu já falei né a versão da api de kubernetes o tipo de service o tipo do recurso que é service aqui é o nome mais external service o tipo aqui esperado é external name e esse external name é o ip né do da api no caso aqui essa api que eu mostrei pra vocês que a gente vai utilizar no exemplo e corrigir aqui ó que tá como load balance vou refletir aqui corrigir aqui então vamos criar o nosso external name e vou colar isso aqui nele salvar e vamos aplicar esse ammo vamos lá criou service external name thus describe embora não seja possível pingar diretamente um service do tipo external name você pode executar um teste dns de um pod no cluster para confirmar se a resolução do nome está funcionando primeiro crie um pod temporário para execução de teste nesse caso o pod buzzbox então vamos rodar isso daqui dá só uma limpada aqui cls olá já tô no shell dentro e dentro do shell a gente vai digitar esse comando aqui ó o ns lookup é uma ferramenta usada para consultar servidores de nome de domínio dns para descobrir o endereço ip associado ao nome do domínio ou vice-versa testar acesso ao serviço externo ainda dentro do shell do pod de debug você pode usar curl ou wget vou usar aqui wget a gente e a gente vai cair naquele endpoint que eu mostrei para vocês e a gente vai cair naquele endpoint que eu mostrei para vocês de posts olha lá os posts aí todos está vendo lá do json placeholder e por último eu nem vou criar o serviço o serviço headless em kubernetes é usado quando você deseja agrupar um conjunto de pods mas não precisa de um único ip estável para o serviço nesse tipo de serviço dns é configurado para retornar os endereços ip dos próprios pods em vez de um único ip exemplo clássico de uso de um serviço headless é com stateful sets stateful sets são usados quando você precisa manter o estado nos pods como em banco de dados cada instância do banco de dados precisa ser acessível individualmente para operações de replicação backup ou outras tarefas administrativas imagine que você tem um cluster kubernetes com stateful set para um banco de dados como postgreSQL cada instância do banco de dados é um pod precisa de sua própria identidade e armazenamento persistente com um serviço headless cada pod pode ser acessado diretamente permitindo operações específicas em cada instância do banco de dados aqui tem um exemplo de definição de um serviço headless usando também o nginx né eu não vou criar porque a gente já criou todos os outros é a mesma coisa só aplicar aqui o yaml tem esses você pode pedir o get service você pode colocar só sbc que funciona também enfim aí faz alguns outros testes aqui isso aqui para deletar um service você dá um cubo ctl delete service aí você coloca o nome dos do service que você quer deletar isso aqui para você ter mais de uma versão da aplicação e servir de acordo com o que você quer você quer uma versão ou outra da aplicação redirecionar tráfego para diferentes versões de um aplicativo usando labels e selectors modifique a seção selector no arquivo yaml do service para apontar para diferentes labels de pods alterando os selectors de um service você pode redirecionar o tráfego para diferentes versões ou instâncias de um aplicativo facilitando estratégias como blue green deployment ou canary releases então aqui é um exemplo tem o nginx versão 1.24 e aqui a versão 1.253 o service agora direcionará o tráfego para pods que tenham os labels app nginx e version 1.25.3 nessa versão aqui eu vou só deletar aqui um service para vocês verem porque isso aqui a gente não fez deixa eu dar um exit aqui ó pronto estou de volta aqui o meu terminal vou dar aqui um get service aí a gente pode digitar kubectl delete service e colocar o nome do service que a gente quer deletar vamos deletar aqui um por um deletou esse que é o clusher ip vamos deletar load balance e o e o e e e Então vamos só concluir aqui. Nessa aula abordamos o fundamental componente dos services no Kubernetes, explorando como eles facilitam a comunicação e exposição de aplicações dentro de um cluster. Vimos como os diferentes tipos de services, Cluster IP, NodePort, Load Balance e External Name, faltou aqui o Headless, e suas aplicações práticas. Utilizando o Minikube, demonstramos a criação e gestão de services, além de praticar comandos importantes como kubectl, get, describe, exec e apply. Vimos como os services são vitais para o balanceamento de carga e como podem ser usados para gerenciar o tráfego em estratégias de atualização de aplicações. Esta aula foi uma imersão valiosa no uso eficiente dos services no Kubernetes, um conhecimento essencial para a orquestração eficaz de aplicações em containers. Por essa aula é só, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima, se tiverem curtido, divulguem o código fluente nas redes sociais de vocês, façam doações, divulguem com os amigos, compartilhem, tem esse código aqui, carry code aqui para doações, Lá embaixo também tem um link para quem quiser ajudar monetariamente aqui, os projetos aqui dos tutoriais gratuitos, do código fluente. É isso, valeu, obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!